Primeiro, foi o primeiro dia do meu mandato, eu já estava contestando o governo que eu ajudei a eleger e o governo do meu partido, mas eu sou servidor da FUNASA e sei da importância da FUNASA no saneamento básico, na atenção em instituição histórica, então defendi que a FUNASA ficasse viva e nós tivemos essa vitória, uma vitória muito importante do Congresso Nacional. E agora nós estamos acompanhando o processo de reestruturação da Fundação Nacional de Saúde. Então, fui lá cobrar como é o tratamento para as superintendências regionais que ainda estão amíngua, mas que precisam ser reestruturadas, o retorno dos servidores que ainda estão em vários ministérios, aqueles que querem voltar para a FUNASA, que possam voltar, a reestruturação da FUNASA para que a gente possa pagar aos prefeitos municipais os recursos que estão pendentes de liberação de convênios, a análise das prestações de contas apresentadas pelos prefeitos, sejam elas parciais ou finais, que eles não podem ficar nessa dependência. Tudo isso que eu fui cobrar e fui muito bem recebido pelo presidente Alexandre Mota e lá nós tivemos uma conversa sobre o acompanhamento dessas ações. Inclusive, eu estou pretendendo fazer um grupo de deputados aqui, nós temos muitos deputados aqui que têm muito carinho pela FUNASA, fazer um grupo de deputados para ajudar o presidente e acompanhar o presidente da FUNASA nesse processo de reestruturação e modernização da FUNASA.